Pedro, mete o cruzamento na área, sobe e tira, o Diego tem a sombra! Na primeira chegada do time do U, no rebote do São Paulo, a bola livre, leve, sobe. Muita com a Copa São Paulo de 2022, fez oito gols. E vai ganhando aí espaço, que tem bola pela esquerda, vai pintar a cruzamento, vem aqui no segundo pau. Chega, ajeita com perigo, o pé que faz cruzamento. Esquerda nessa jogada que acabou de acontecer, e o Marcos Paulo que aqui no Morumbi, nos últimos três jogos... Chega, tenta fazer a finta, perdeu, Figueiredo, perde! Chegada do Galarza, pressiona Galarza. Vasco, Figueiredo, trabalha com o Piton, tenta fazer o... Marcos Paulo, em cima dele vem o Pumita, cai perdido, com o Premier da Jogo! E às nove da noite, tem Santos e Palmeiras. Jogo, o Diego não espera a presença do Pedro Raul. Bola volta pra ele. ...do time do Vasco desde o começo do jogo, né? Jogada de lado pra cruzamento dentro da área. ...para o Pumita, tem a sombra, teve aí num... Cortar aqui o Pumita. Sequência do time do Vasco. Não tem falta? Tá valendo tudo? Tá valendo tudo! Galarza. Responde o São Paulo, tenta... O Vasco também marcando presença por aqui. Pumita. Se apresenta aqui o Jair, também chega pra jogar o Alex. Seu time, a arbitragem autoriza, pé direito na bola do Alisson. Toque de cabeça ali do Alisson, não foi legal. Bola volta pro Galarza. Passa aqui no... Vem! Sequência do Piton. Aí o Galarza tenta. Vasco tenta combinadinho, recebe Galarza. Galarza apanha a bola à frente. Então, pode pintar cruzamento, vem a bola da área, tenta ativar o Galarza! Galarza! Vem cruzamento na área, ajeitou com o pé direito, gira! Vinícius falava do Galarza, mas tava lantar o meio campo do Vasco. Com essas saídas do Marlos... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti